O Flamengo não contou conversa e deu um sarrafo no Maringá. Agora o Maringá fundou-se de vez. O Flamengo tinha perdido de 2 a 0 e agora meteu 8. O Urubu tava mais tranquilo que pai de menina feia. Pensa numa cipuada da gota serena. E se não foi, eu segue. Mas antes, se liga que eu quero te mostrar a BC Game. Um negócio massa pra gente ganhar dinheiro. Peraí, João. Você tá falando daquela plataforma que a gente ganha dinheiro se divertindo. Exatamente. Eu não paro de jogar o Crash. Você digita o valor que quer apostar e acompanha o aviãozinho que vai subindo. E você tem que apertar o botão antes dele explodir. Opa aí, ganhei facinho, facinho. E o melhor é que você pode fazer o seu depósito pelo Pix e saca também pelo Pix. Na BC Game é diversão a toda hora. Link na descrição. Vamos embora porque teve gol em banda de lata. E é melhor só mostrar os gols mesmo, João. Senão a gente passa o dia todinho aqui. Tiago Maia fez 1 a 0. Agora o tal do Pedro Queixada tava mais empolgado que Formiga vendo um pote de açúcar. Esse foi só o primeiro de 4 que o Freixado fez. Aí o Maringá já começou a ficar tonto. E deram uma cipuada na canela de gesso. Pênalti. Eita, abriram a caixa de ferramenta. E quem foi nela? Gabi Poker. Ele só tá fazendo gol de pênalti. Deve tá irado com essa camisa 10 que deram pra ele. Porque ele nem comemora os gols direito. E você tá pensando que o Maringá morreu? Pé. Fabrício Bruno fez contra. Como ele conseguiu fazer isso? Não sei. Só sei que foi assim, hein? O Maringá ainda deu essa bobeira entregando pão com mortadela pro Flamengo. E gesso que tava mais sozinho que caba feio em festa fez o quarto. Segundo tempo chega e a peia só aumenta. Gabi Poker deu um passe que parecia que tava dando um prato de cuscuz com leite pra cebolinha. E ele faz 5 a 1. Gabi não tá fazendo gol, mas tá servindo que é uma beleza. E queixo de nós todos já tava querendo a bola pra fazer mais o miserável. É, mas teve golaço do Maringá também nessa jogada não ensaiada. Se liga. Se quisesse ensaiar não dava certo. Mas foi um gol arretado, chicó. Eita, peraí pra gente não perder as contas. Tava 5 a 2 e queixada fez mais um dizendo quem manda nessa bodega. Quem manda aqui sou eu. O Maringá já não tava mais nem correndo. E pegue gol. 7 a 1. E ainda dava tempo pra mais um. E adivinha de quem foi? Claro que foi do Queixudo. 8 a 2. E pra quem tava secando pela eliminação do Flamengo, eu só lamento. Certeza que foi um monte de gente, João. Tão tudo caladinho. Hã, hã. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da vitória do Flamengo em cima do Nublense pela Libertadores. Ficou sensacional. Clique aí. E aí